Evangelista Ciborgue Devastação, destruição Olhe pra máquina criada dessa reação Terceira besta, emergente a aniquilação O apocalipse, o fim da história Chame por Deus, olhe quem pode te ajudar agora Eu tô no ring, vale tudo, façam só as apostas Caro coroa e truta até de escolha um dos lados Só que a moeda não tem cara, cê tá avisado Pra cá circuito os programas Máquina meta humana Efeito colateral, androide sanguinário E o destino é o seu limite, aí tá enrolado Joga o jogo, cai pra dentro e tente a sua sorte Sou um guerreiro invencível chamado Ciborgue Veio pra detonar Ciborgue Pra derrubar o inimigo Ciborgue Fica em pé que eu quero ver Ciborgue É o perigo, a fúria em conflito Veio pra detonar Ciborgue Pra derrubar o inimigo Ciborgue Fica em pé que eu quero ver Ciborgue É o perigo, a fúria em conflito Só da reta, meu irmão Se joga no chão que o Ciborgue foi acionado Entenda bem, é um recado pra não fazer pouco caso Mais conhecido na população Com o sofrimento e a dor Ele é o melhor lutador Tá pensando que colete a prova de bala Algemas de aça, igreja blindada Vai sentenciar Condenar e no final Manda minha pena Me derrubar Pelo contrário Só vai alimentar Minha ira Minha fúria Minha sente de vitória Apresentando o artigo do medo A grande força assassina Diretamente da definição do juiz Pro bloco dos réus No duelo cruel Competente de elite Aqui eu sou o defensor Representando a defesa na guerra Somando réu Comandando a parada Tomando de assalto Eu e os parceiros Tá sendo outra vez Infelizmente eu tô no campo Menado de concentração Se joga no chão Que o psicopata tá Com a quadrada na mão Com três balas no pente Sai da reta Sai da frente Porque lá vem um furacão Informar de gente Sou pior que um entreteto Se vacila na minha reta Eu sou oramento Se derrete No cachimbo No veneno Ele é pior que um buraco assassino Ele é o vulcão em erupção O guerrilheiro da parte pobre Combatido de fora do além Soldado reprogramado Pra sempre vencer Venho pra detonar Sim Pra derrubar o inimigo Fica em pé que eu quero Sim É o perigo Afurem conflito Veio pra detonar Sim Pra derrubar o inimigo Fica em pé que eu quero Sim É o perigo Afurem conflito Quindaste um dois um Existente pela força Sim Luta e disputa A reação da torcida e do ladrão Sim Eu quiser o cinturão é meu Sim Sim Borguei O que acontece no palco ou nos rings Somente nós sabemos Fomos, voltamos Sabemos, conquistamos o que somos Entendemos? Só Deus pode Nós não pode ter o dom de decidir Vim aqui pra cometir Sou assim Aqui não ali 1 2 2 A luta continua Ciborguei 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 A luta continua Ciborguei Ciborguei Defesa, firmeza, um golpe na certeza Em nome do Brasil Aí no mundão seu adversário foi pro chão Ciborgue campeão A força está de volta e a ideia não parou aqui Ciborguei A potência de um ciborgue Adversário nocauteado Guerreiro lado a lado Ciborgue da favela considerado Veio pra detonar Ciborguei Pra derrubar o inimigo Ciborguei Fica em pé que eu quero Ciborguei É um perigo a fúria em conflito Veio pra detonar Ciborguei Pra derrubar o inimigo Ciborguei Fica em pé que eu quero Ciborguei É um perigo a fúria em conflito Da-da-da-da-darde Um, dois, um Um, dois, um Um, dois, um Guerreiro de dentro de fora No meio da rua Me transformo num vulto E você nem me vê Corri um risco Sem ligar, parti pra cima Eu viso e faço a primeira pessoa aqui Nessa rima Quem conviveu ou já escreveu Um traço da minha trilha Ficou com inveja ou Tá ligado? Que quero subir na vida Mas o respeito pelo maluco Interado tem que ser Positivo O que que há? É um sufocão Deixa eu pegar uma brisa No 7-1 era o atraco Joguei diferente Fiz o deslouco desse embarque Mas hoje em dia eu manipulo com a verdade Só que nas ruas de qualquer quebrada Tem que ser maluco original Já cansei de ensinar O caminho das pedras Agora dá um tempo Vê se me erra Isto é verdade Eu não tenho mesmo Vergonha na cara Porque ainda me preocupo Com essa rapa Que me escarra A consciência cobra Da inteligência Todos os fatores E qualquer tipo de fita Porque eu sou mais uma vítima Correndo perigo Tentando escapar Constantemente nessa terra de inimigos Muito dinheiro Puta chique Joias carro zero Jantares da luz de velas Aí quem não quer? Eu também quero Se eu fosse um cara rico Helicóptero Sobrevoando a favela Jogaria muito dinheiro Pra ajudar Esse povo que vivi no meio Dessa guerra É por isso que a inveja Torna-se ambição Levo ladrão A fazer Um sequestro Relâmpago Meu irmão Se é fora o ser humano Que alusa A minha mente Sou Smith E comecei no seu Psicomédica Psicomédica Eu sou mala Eu sou mala Sou mala Polícia Playboy Prostituta Bandido Eu sou mala Sou mala Sem alça ou com alça Vou nascer Eu sou mala Eu sou mala Sou mala Sem dinheiro Sem prejuízo Eu sou mala Sou mala Tô com Deus E quem vai comigo? Mas não adianta disfarçar O mundo fazer o que? Aquele fã Que viu Torceu o pico Quando ouviu O Roberto Carlos Levando rap Ei, John Há muito tempo Que o rap contagia assim O povo escuta música americana Sem saber o que estão falando Ficam viajando Se fantasiando Assim é trash Larguei essa tese Vejamos o que acontece Não é fácil Quem tem um lado psique aguçado Fumou Ou não O mesclado tá ligado Ideia vai ideia vem Quero ver qual de nós Quem é quem Quem é quem Ele falou que não gostava do rap daqui Por que? O Brasil imita americano E daí? E se não tivermos Criatividade Com nossa arte não seremos capaz Filho da puta Fala isso pelo computador Se tivesse com a gente saberia Que iria trabalhar Até te ferrar sem pudor A música Pega seu lado Emocional Ultrapassa barreiras Comunicação Atravessa as fronteiras Por via satélite Vai parar No infinitos scratch